que viriam menos, mas sete já tá bom, espero que pelo menos meu vídeo no YouTube tenha algumas, um número maior de pessoas. Vamos começar a falar, lembra que eu expliquei o que era estatística? Estatística, ela é responsável pela coleta, organização, análise, interpretação de dados para fazer previsões e tirar a conclusão. Agora, vamos pensar na seguinte situação, eu quero fazer uma análise, eu tenho uma série de números, eu tenho uma série de números, eu quero ver se eu tenho um número que pode representar todos esses números, um número que seja um valor que possa falar pelos outros. Por exemplo, olha aqui, deixa eu dar um exemplo, seis, eu tenho um grupo de crianças, eu tenho um grupo de crianças, esse grupo de crianças tem seis, 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 sete, sete e oito anos. Eu vejo esse grupo de crianças todas juntas, uma tem seis, outra tem sete, outra tem sete, outra tem sete e outra tem oito. Eu olhei aquelas crianças, é normal eu escolher um número que represente essas crianças aí? Qual o número que representa a idade dessas crianças aí? Muitas têm sete. Sim, sete é um valor representativo, sete é um valor representativo, ele é um valor que ele representa esses números. Então, o que é um valor representativo? É um número que pode resumir os outros. Por exemplo, eu ensinava isso aqui no terceiro colegial, fazia um aprofundamento, e lá no terceiro colegial eu estava conversando com os alunos e perguntava qual é a idade dos alunos dessa sala. Lá no terceiro colegial tem aluno de 16 anos, a sala da Júlia Canhace, que está presente aí, tem aluno de 16 anos, tem aluno de 18, tem uns até de 19, mas a idade que representa eles é o 17, porque é a idade que a maioria tem. 17 é a idade representativa do terceiro ano. Esse número que representa isso daqui é uma medida estatística chamado medida de tendência central. O que é uma medida de tendência central? É um número que representa um coletivo. Sabe a fala? girou em torno de. Girou em torno de. Tem cerca de. Isso é uma medida de tendência central. Uma tendência central é um número que resume os outros. Tem três medidas de tendência central. Uma é chamada média, ou média aritmética, mas vamos falar só de média aqui. A outra é a moda. média. E a outra é a mediana, tá? Esses números, essas medidas estatísticas, foram criadas por estatísticos. A média não, a média já é normal, mas a moda é mediana, foram criadas por estatísticos. A moda principalmente. E não é tão simples assim quanto parece, tá? Quando você está na escola, eles ensinam assim. O que é a média? A média, que é um M, um M grego, eu somo todos os números, eu somo todos eles, tá? Eu somo todos os números e eu divido pela quantidade. São cinco, eu somo todos e divido por cinco. Então, aqui é o quê? É seis mais sete, mais sete, mais sete, mais oito, vai dar 35? 35 dividido por cinco é sete, tá? Então, a média desses números é o sete, é o representativo. Tem que tomar cuidado que a média, quando é média, pode ser com vírgula. A média, por exemplo, qual a média de filhos do brasileiro? O brasileiro tem, em média, 1,3 filhos. O que que é 1,3 filhos? Entendeu? Isso é possível? É. E média é. É uma média, tá? Então, a outra medida de tendência central é mediana. O que que é a mediana? Coloca todo mundo em ordem. O que tiver no meio, metade é mais, metade é menos, é a mediana. Mas qual é o sentido de existir média e mediana? Quando me ensinaram, ninguém me contou por que que tem média e por que que tem mediana. Vou explicar pra vocês daqui a pouco que a mediana faz mais sentido que a média em várias situações. Por exemplo, a renda per capita do brasileiro. Qual que é a renda per capita do brasileiro? Vamos lá. Renda per capita. Não sei se é renda per capita ou PIB per capita. Renda per capita. Vamos lá. Renda per capita. Poderia falar renda per capita. Não esqueçam de falar a chamada no chat, pessoal. Acho que ninguém se identificou ainda. Então, por favor, se identifica. Renda per capita. Vamos ver qual é a renda per capita do brasileiro. A renda per capita do brasileiro. Peraí, renda per capita. Eu não pus Brasil. Vamos lá. Renda per capita. Isso, Thiago, dos outros. A renda per capita do Brasil é... Esse é anual ou mensal? A renda per capita do Brasil é de 8.700 dólares. Dólares. A renda per capita do brasileiro. Milena, presta muita atenção nessa aula, que isso cai no pismo, viu? A renda per capita do Brasil é de 8.700 dólares por ano. Quanto que tá um dólar em real? Vocês sabem? Quando tá um dólar em real? Alguém sabe? Tá 5,26. 5,26. Então, vamos lá. 8.719. Isso é 2019. Vezes 5,26. Dividido por 12. A renda per capita do brasileiro é de quase 4 mil reais por mês. Aí vocês vão falar, Otávio, tem alguma coisa errada. A maior parte das pessoas que eu conheço não ganha mais de 4 mil reais por mês. Vocês concordam que a maioria das pessoas ganha menos de 4 mil reais por mês? Por mais que sim. 4 mil não é muito. Mas a maioria ganha menos. Mas por que que essa é a renda média? Porque a média não é uma boa medida de renda. A mediana é melhor que a média. O que a mediana faz? A mediana é uma medida que metade é menos, metade é mais. Se eu pesquisar a renda mediana do brasileiro... Olha, renda mediana. Vamos ver se eu acho. Do Brasil. Não sei. Olha, a renda mediana do Brasil... Deixa eu fazer a conta aqui. É 15 dólares por... É 15 reais por dia. É, tem uma coisa errada. 15 reais por dia dá 5 mil reais por ano. Uma coisa errada. Então, a média não é uma medida boa, Milena. A média é uma medida ruim quando a distribuição não é homogênea. Quer dizer, tem hora que a média é melhor medida, tem hora que não é. Por isso que a gente precisa da mediana. A mediana é metade é mais, metade é menos. Então, a mediana também é 7. E qual que é a moda? A moda é o valor que mais repete. É o 7 também. Ah, Otávio, para que três coisas? Mediana é 7. A moda é 7. E a média é 7. Isso sempre acontece? Não. Média, moda e mediana são três medidas diferentes, que têm circunstâncias diferentes, que têm explicações diferentes, que têm sentidos diferentes. E a gente vai entender isso daqui a pouquinho. Antes, eu quero explicar o seguinte. Média, moda e mediana nem sempre são iguais. Aqui deu que são iguais. Isso acontece quando a distribuição é homogênea. Em uma distribuição homogênea, média e moda e mediana coincide. Mas em uma distribuição não homogênea, isso varia. De toda forma, eu já reparei que meus alunos de educação física, da faculdade, então, eu não fiz. Eles coletavam medidas antropométricas. Peso, altura, IMC, percentual de gordura. Umas medidas lá que eles coletavam de dobra cutânea. E eles tiravam média, moda e mediana, e os valores eram bem próximos. Isso acontece muito. Mas nem sempre acontece. O que é mediana? Mediana é um valor que divide em 50% mais e 50% menos que esse valor. A moda é o valor que tem a maior frequência. Valor de maior frequência. E a média é uma distribuição igualitária de todos os valores. Aqui, essa criança tem 6 anos e essa tem 8. Imagina que essa criança de 8 anos doa um ano para essa criança de 7. Tome um ano. Certo? Eu pego um ano e dou para outra criança. Aí ficam todas com 7. Diminui uma aqui, aqui fica 7. Soma uma aqui, aqui fica 7. Então, a média, Paula, que você está falando, a média é essa distribuição igualitária. Então, a média é todo mundo igual. A média tem a seguinte característica. Se eu pegar todos os números, todos os números, subtrair a média, isso aqui eu vou achar o desvio da média. Aqui é 1, 0, 0, 0, menos 1. Se eu somar tudo, vai dar quanto? Zero. A soma do desvio da média é zero. Outra propriedade importante. Outra propriedade importante. Se eu multiplicar a média pela quantidade de valor... Deixa eu dar um exemplo prático. Eu tenho 100 alunos. Eu não sei nada a respeito deles. Só que a média da idade desses 100 alunos é 7,5. 7,5 é a média de idade. Qual que é a soma da idade de todos esses alunos? Eu sei que eu tenho 100 alunos e que a média é 7,5. Qual que é a soma da idade dos 100 alunos? Como é que eu penso isso? Eu sei a média. Eu sei que são 100 alunos. Qual que é a soma de todos eles? Não, são 100 alunos. E a média é 7,5. É a média vezes o número de alunos. Então, é 7,100 vezes 7,5. Porque o que é a média? A média é como se tivesse todo mundo com o mesmo valor. Por exemplo, a média de idade que nós temos. A gente pega a idade, todo mundo soma e distribui para que todo mundo fique a mesma idade. Então, a soma das idades não vai mudar. Entendeu? Se todo mundo tiver a média. Igual o número de gatos. A Paula tem 89 gatos. Não tem não, pessoal. Mas só para... A Paula tem 89 gatos. Eu tenho... Eu tenho 9. Não dá, né? Eu tenho 9 gatos. 9 gatos. Vai de conta, Paula. Eu tenho 10 gatos. Não, eu tenho 10 gatos. Eu tenho 10 gatos. Tadinho do gato. Tô esquecendo. Eu tenho 10 gatos. A Paula tem 89. Qual que é a média de 89 e 10? 89 é 10 dividido por 2. Então, 99 por 2 dá 49 gatos e meio. Certo? Isso significa como se a Paula tivesse 49 gatos e meio e eu tivesse 49 gatos e meio. É como se a Paula me desse 39 gatos e meio. Entendeu, Paulo? Você me doa 39 gatos e meio. Não é que corta o gato do meio, não. A gente fica incomodado. 49 e meio mais 49 e meio é os mesmos 99. Certo? Ok? Então, esse é o sentido da média. Agora eu vou dar um exemplo absurdo aqui. Deixa eu ver se cabe. Não, não dá. Ó, vamos fazer aqui mesmo. Eu achei que tinha... Eu não deixei espaço direito. Agora, pega o seguinte exemplo. Usa muito, usa muito. Ó, eu tenho uma criança de 9 anos. Eu tenho uma outra criança... Não, de 6 anos. Eu tenho uma criança de 7 anos. E eu tenho uma criança de 7 anos. Tá? Elas estão dançando, ciranda, cirandinha. Ciranda, cirandinha, sabe? Estão dançando, ciranda, cirandinha. Aí chega alguém e fala... Olha umas crianças ali dançando. Olha as crianças dançando. Qual que é a média da idade dessas crianças aqui? 6 mais 7 mais 7 mais 7, dividido por 3. Concorda? 6 mais 6 mais 7, dividido por 3. Essa soma dá 19, dá 6,3333. A média. Certo? Ok? Essa é a média de idade das crianças. Qual que é a mediana da idade das crianças? 7. E a moda também é 7. Você concorda que esses números 6,3 e 7 são medidas que representam bem esses três números aqui? Se eu chegar e falar... Olha lá! As crianças com 6 anos dançando. Ou com 7 anos dançando. Tá certo. Deu certinho. Agora vamos supor que essa criança de 6 anos cansou de brincar. E eu tô cansado de brincar. Aí ela chama a avózinha dela. Que tem 91 anos pra entrar no lugar dela. A avózinha de 91 anos fica no lugar da criança. Essa avó tem 91 anos. Então preste atenção no X aqui. Saiu uma criança de 6 e uma criança de 91. Qual que é a média aqui? 91 mais 7 mais 7 dividido por 3. 105 por 3, 35 anos. Fala pra mim. Se eu tenho uma senhora de 91 anos e duas crianças de 7, É normal alguém falar... Olha ali um grupo de pessoas de uns 35 anos. É normal falar isso? Faz sentido? Tem uma de 91, uma de 7. Faz sentido? Tem uma velhinha e duas crianças. Ah, quem tava dançando? Ah, um pessoal lá de uns 35 anos. Não faz sentido. Porque a velhinha passou do 35 faz muito tempo. A velhinha tinha 35 lá na época da antiga Constituição. Bem antes. Na época da ditadura militar. Ela tinha 35 anos. Agora os 7 anos não tem 35 ainda. Então a média aqui é uma bosta. Entendeu? Pra que que essa média serve? Pra nada. É um lixo. Uma porcaria. Mas a média é 35. Vocês repararam que o número não é representativo? Essa média é. Mas essa e essa não são representativas. Então no concurso eles perguntam as questões pra ver se você percebe isso. Agora, olha a mediana. A mediana continua sendo 7. E a moda também continua sendo 7. A mediana que é melhor que a média. Concorda? Concorda que nesse exemplo segundo a mediana é muito melhor do que a moda? Entenderam o exemplo? Entenderam essa explicação? Bom, é... Vocês não falam nada. Eu fico aqui só olhando, sentindo. Sentindo... Sabe? Que esse cara que fala com o espírito. Virar o copo aqui, ó. Vire o copo se... Vê se o copo vira. Eu não tô brincando, tá? Bom, o que eu quero que vocês entendam é que a média nem sempre é uma medida boa. Tá? Não, eu entendo. Esse número 91, ele é um valor extremo. Ele é um valor extremo. Ele tem vários nomes. Ele é um valor extremo. Ele pode ser um valor aberrante. Ou um valor discrepante. Ou o nome mais usado, que é um outlier. Um outlier. O que é um outlier? Um valor que é muito maior do que os outros. Tá? Não, a mediana é melhor que a média. Melhor que a moda, não. Nesse caso aqui, nesse caso, a mediana é melhor que a média. No caso de cima, a média é melhor. Tá? Um valor extremo. Ou um outlier. Tá? Outlier pode ser valor discrepante, valor aberrante ou valor extremo. O que é um outlier? É um valor que passa do padrão. Tá? Então, esse é um valor extremo. Um valor discrepante ou um valor aberrante. Tá? Então, é um outlier. Tá certo? Então, um outlier afeta a média. Vou dar um outro exemplo. Vamos supor que a gente calculou a média salarial de nós que estamos presentes aqui. Aí, a nossa renda média deu um valor aí. Eu acho que do mais rico para o mais pobre de nós aqui, não muda muita coisa, não. Pega o mais rico, mais pobre, é muita coisa. Aliás, se pegar eu com a pessoa mais pobre do mundo, não vai ter tanta diferença de renda, né? Porque eu não sou rico. Certo? A pessoa mais pobre do mundo ganha, no máximo, uns 4 mil a menos que eu. Certo? Vamos supor que eu ganhei 4 mil e não ganhei tudo isso. Vamos supor. A pessoa mais pobre do mundo ganha 4 mil a menos que eu. Agora, tem gente que ganha 1 milhão por mês. Vamos supor que o filho do Bill Gates entra aqui na sala. Filho do Bill Gates entra aqui na sala. Se o filho do Bill Gates entrar aqui na sala, a nossa média, nós somos em 9. A nossa média, entrou o filho do Bill Gates, a nossa média passa a ser 100 mil reais por mês. Mas nenhum de nós ganha 100 mil reais por mês. Só que o cara, o filho do Bill Gates fez a média subir muito. Isso é, então, eu não ganhei isso na vida. Então, a média do que o filho do Bill Gates ganha é o quê? Ele é um outlier, é um valor discrepante. A mediana, ela é mais resistente ao valor extremo. Então, eu digo que a mediana é mais robusta que a média. A mediana é mais robusta que a média. Enquanto a média é mais sensível que a mediana. Entendeu? O que é mais robusto? Mais forte. A mediana é mais sensível. Por quê? Se você zoar com a média, é só você ver um valor muito mais alto. Tá? Valor muito mais alto. Tanto que quando o professor está digitando a planilha e ele coloca uma nota que era para ser 9, ele digita 89, né, Paula? A média era para ser 9, mas ele digitou 89. Aí ele vai olhar a média do aluno e está lá em cima. Mas por quê? Porque ele digitou errado. Aconteceu aqui em Muzambi, uma menina que passou em primeiro lugar no vestibular do instituto. Mas por que ela passou em primeiro lugar? Porque a nota dela era 9, eles digitaram 19. Aí na soma ela subiu, certo? Então, é uma coisa assim, não lembro como é que era. A média, então, é o seguinte. Tem um detalhe. Hã? Eu não sei qual o desafio do Olimpimate pode ser que tenha sim, viu? A média, quando é da população, é esse símbolo. Mas quando é média da amostra, é esse símbolo aqui. Tá? Então, essa é a média populacional. E essa é a média amostral. Ah, Otávio, por que que é diferente? Não faz o menor sentido falar em diferença agora, tá? Acontece que na medida que vocês forem estudando estatística, quando vocês vão estudar um negócio chamado erro padrão, não é desvio padrão, erro padrão. Faz diferença a média da amostra e a média da população, tá? Tem uma certa diferença. Vou te explicar por quê. Vamos supor que eu estou fazendo a média de acerto das pessoas na UBMEP. Aí eu pego um grupo aqui de WhatsApp do Mate Show e coloco, acho a média amostral. Aquilo é a média amostral, não é a média da população. A média da população é que todo mundo acertou. Então, pode ser que eu queira comparar a média da população com a média da amostra. Então, o símbolo muda, mas o cálculo é o mesmo, tá? Então, quando eu escrever assim, um M grego é média populacional. Quando eu estou falando de média amostral, é assim, tá? O desvio padrão vai mudar se é da amostra ou da população. Não tem problema não, Tiago, tá? Uma outra coisa que eu coloco aqui é a fórmula da média. A fórmula da média é isso daqui. Vocês entendem o que é esse símbolo aqui? Soma, né? É a soma. Esse é um somatório, tá? Então, o que significa isso? Quando eu falei lá da velhinha, eu tinha uma velhinha de 93 e duas crianças de 7. Eu posso chamar de x1 de 93, x2 de 7 e x3 de 7. A somatória dos x, n, xn, xi. I porque n é o número de elementos. É o quê? 93 mais 7 mais 7. Tem gente que põe do i igual a 1 até o 3. Tá? Então, isso aqui é somatório. Não vamos entrar nesse detalhe. Se eu escrever isso aqui, é somatório. Tá? O que significa esse símbolo? Vou somar tudo. Tá? N é o número de elementos que eu estou calculando. Tá? E aqui tem um monte de exemplos. Olha, uns exemplos bem legais, com fração também. O que é um monte de coisa aí. Depois vocês dão uma olhada. Aí eu quero mostrar para vocês uma coisa que é muito importante e que é meio óbvio. Tá vendo isso aqui? Eu tenho uma tabela 10, 11, 12 anos, 15, 12, 7, 6. Como é que eu acho... Depois eu te passo, Dmitri, me cobre. Como que eu acho, tá? Como que eu acho a média disso daqui? Tem gente que acha que é só somar 15, 12, 7, 6, dividido por 4. Não é. Ó, eu tenho 15 alunos com 10 anos. 11 alunos com 12 anos. Não, contrário. 12 alunos com 11 anos. 7 alunos com 12 anos. E 6 com 13. Concorda que para fazer a média aqui, eu ia somar 10, mais 10, mais 10, mais 10. De 15 números. Aqui eu ia colocar 15, 15, 15 número 10. Mais 11, mais 11, 12 número 11. Depois eu ia somar 7 e o número 12. Concorda que é bem complicado fazer assim? Tá animado para fazer isso tudo. Hã? Tá animado para poder fazer isso tudo. É, então a gente não faz isso. A gente faz o quê? A gente faz e depois dividir ainda por 15, mais 12, mais 7, mais 6. Não nem cabe aqui na página. O que eu faço? Eu multiplico. 10 por 15, 150. 11 por 12, 132. 12 por 7, 84. 13 por 6, não sei. Quanto que é 13 por 6? Acho que é 78. Entendeu? Eu somo isso aqui. Eu somo isso aqui. 15 mais 12, mais 7, mais 6. 13 mais 12, 25, 40. 14, não sei se é 40, não. É aqui 4, 444. Então a média é 444 dividido por 40, 11,1. Não sei se é isso, tá, pessoal? Tá, mas vocês entenderam a lógica? Às vezes eu chamo a quantidade de peso. E às vezes eu chamo isso aqui de média aritmética ponderada. Mas é a mesma média de sempre, tá? É a média nossa de cada dia. Podia estar no gráfico também, ó. Eu quero saber a média da idade dessas crianças aqui. Tá, vamos lá. Eu tenho uma criança com 5 anos, 6 com 6, 5 com 7, 4 com 8 e 2 com 9. O que eu faço para achar a média? 5 mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. Espera aí, quando 6 tem 6, 6. Mais 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 7. Certo? 8, nem cabe. Mais, 4 com 8. Mais 8, nossa senhora, nem cabe. Fazer menor. Eu quero fazer, pode ser ridículo, mas eu quero que vocês entendam o que eu estou fazendo. Tá? Então, ó. 5, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6, mais 6. 7, mais 7, mais 7, mais 7, mais 8, mais 8, mais 8, mais 9, mais 9, dividido. Olha o que eu fiz aqui. Dividido por 1, mais 6, mais 4, mais 2, que é a quantidade. Concordo que não precisa fazer isso? Eu tenho 5 aqui, 5 vezes 1. Aqui eu tenho 6 vezes 6. Eu tenho 7 vezes 5. Eu tenho 8 vezes 4. Eu tenho 9 vezes 2. E eu divido isso pela soma. 1, mais 6, mais 4, mais 2. Certo? Ok? Alguma pergunta sobre isso? Perguntas, dúvidas, comentários, observações? Leia esse texto. Esse texto está bem interessante. Olha a média aqui, está vendo? Aqui são três gráficos. Esses gráficos aqui, a média é boa aqui. Aqui a média é igual à moda, não é? E é igual à mediana também. Peso é a quantidade de vezes que aquilo aparece, Milena. Só que peso, no Sisu eles usam peso. O que é um peso? Vamos falar do Sisu. Sisu, você vai fazer Sisu lá para a medicina. Aí eles falam que ciências humanas têm peso 4. Ciências de natureza... Não, ciências humanas têm peso 1. Ciências de natureza têm peso 4. Linguagens e códigos têm peso 3. Matemática têm peso 2. E redação têm peso 2. Certo? Aí você tirou 200, 300, 500... Não, 200, não. 600, 400, 500, 700 e 500. O que é o peso? É como se você tivesse feito... É como se a prova de ciências humanas fosse uma só. E a de ciências de natureza fosse 4. A de linguagem fosse 3. A de matemática fosse 2. E a de redação fosse 2. Então, é igualzinho a... É, não entendi, menina. É, não. Peso é como se fosse 4 vezes. Eu vou multiplicar tudo. Vou multiplicar tudo. Igualzinho no vestibular. 600, 1600, 1500, 1400. Eu somo tudo aqui, somo tudo aqui. Aí eu vou achar uma média aritmética ponderada. Aqui deu 12. Aqui vai dar... 12, 12, 21. Vai 2. 6.100. Então, a média aqui, 6.100 por 12. Aí... Só que o peso também pode ser a frequência. O peso pode ser a frequência. Ou seja, a quantidade de vezes que aquilo aparece. A média aqui vai ser 508. Certo? Aproximadamente. Tá? Ok, pessoal? Eu já falei tudo isso aqui, viu? Tô pulando, porque tem o texto. Às vezes, a média é complicada, né? Olha isso aqui. Às vezes, um monte de aluno tirou zero. E um monte de aluno tirou seis e sete. Igual o exemplo que você deu, Mileno. Mas ninguém tirou nenhuma nota entre um a cinco. Nesse caso, a média não é representativa, nem a moda, nem a mediana. Depois vocês leem isso aqui. Isso aqui é um exemplo extremo, tá? E tem um vídeo de 23 minutos, que eu explico bem melhor do que essa aula que eu tô dando agora. Depois vocês entram aqui nesse vídeo. Eu deixo espaço onde eu não preciso. Olha isso aqui. Como que eu acho a média... Não, aqui é muito, muito. Vou pegar esse aqui. Vamos pegar esse aqui mesmo. Não, tá muito... Tá. Olha aqui. Vocês entendem o que é essa tabela aqui? É uma tabela de dados agrupados em classe. O que significa um aqui? Significa que entre um metro e vinte e oito e um metro e trinta e quatro, eu tenho uma pessoa. Entre aqui, tá vendo? Isso daqui, Milena, é a mesma coisa que você aprendeu disso daqui, ó. Bolinha aberta e bolinha fechada. Tá? Então, é uma outra representação. Então, aqui vai do e vinte e oito e trinta e quatro. Quem tem o e trinta e quatro, tá nessa classe de cima ou nessa classe de baixo, quem tem o e trinta e quatro? Tá em cima ou tá embaixo? Em cima ou embaixo? Não. Não tem como tá nas duas. Senão, não seriam só quarenta pessoas, como tem lá embaixo no total. Quem tem o e trinta e quatro, tá onde? Acabei de explicar ali a bolinha verde. Não. Depende do jeito que tá, ó. Desse jeito, tá no de cima. No de baixo, né? No de baixo. Um e trinta e quatro, tá aqui, ó. Bolinha fechada. Se fosse assim... Aí sim, ele estaria no de baixo. Por quê? Isso aqui inclui um e trinta e quatro e não inclui um e quarenta. Certo? Então, tá. Aqui, se a pessoa tiver 1,339999, tá aqui em cima. Se passar de um e trinta e quatro, tá embaixo. Aí, olha a frequência aqui. Eu tenho um nessa faixa. Três... Isso aqui chama intervalo, tá? 128 a 134. E tem um outro jeito de representar isso aqui. Qual outro jeito de representar isso aqui? É fazer assim. 128, 134. Qual outro jeito de representar isso aqui? 134, 140. Isso você conhece, né, Alex? Milena. Aqui. 140, 146. Certo? Ok? Vou apagar o de vermelho. Vou apagar tudo. É, mas é que em estatística eles só fazem desse jeito aqui, tá? Raramente vai aparecer diferente disso. É um outro jeito de escrever a mesma coisa. Agora, vamos lá. Como é que eu vou achar a média disso aqui? Qual que é a altura desse um aqui? Esse um que eu pus de vermelho. Qual que é a altura dele? Dá pra saber qual que é a altura dele? Eu só sei que esse caboclo tem mais de 1,28 e tem menos de 1,34. Tem 128 ou mais e menos de 1,34. Mas eu não sei qual que é a altura dele. Concordo que eu não sei qual que é a altura dele? Aqui eu tenho 12 pessoas entre 1,52 e 1,58. Mas eu não sei qual é a altura de cada um desses. Eu não sei qual que é a altura deles. Então, pra eu achar média, moda e mediana, aqui é uma média, uma moda e mediana aproximada. É uma média, uma moda e mediana teórica. Os caras inventam uma média teórica, uma mediana teórica e uma moda teórica. O mais complicado é que a média é única. E é fácil de calcular. A mediana é única também. E a moda depende do autor. Você tem três tipos de moda. A moda de King, a moda de Kizuber e a moda de Pearson. Não vou entrar em detalhes com elas com vocês. Mas como que eu acho a média aqui? Bom, eu não sei a idade desse cara aqui. Mas eu vou supor que ele tem o ponto médio de 1,28 e 1,34. O que está exatamente no meio de 1,28 e 1,34? 1,31. Isso é chamado de ponto médio. O que é o ponto médio do intervalo? É o número que está exatamente no meio do intervalo. Se aqui é o 128 e aqui é o 134, o número que está no meio é o 131. Porque daqui até aqui é 3, daqui até aqui é 3. Certo? Só achar a média. 1,31 é 128 mais 134 dividido por 2. Então eu vou considerar que aquele 1 é como se tivesse 1,31. Está certo? Eu vou considerar que esses 12 aqui tem 1,55 para a minha média. Só que está muito número aqui. Então eu vou fazer um mais simples. Vamos achar a média disso aqui, dessa tabela. Então primeiro eu vou achar o ponto médio. Aqui está fácil, né? 1,56, 1,58, 1,60, 1,62, 1,64, 1,66. É como se esses dois tivessem o ponto médio. Esses seis tivessem isso aqui, esses sete isso. E aí é só multiplicar tudo. E somar. N mais N, não. Não, ponto médio é a média aritmética dos extremos, né? Ponto médio é a média do maior e do menor. Então aqui é 3,12. Aqui é 9,48. Aqui é 11,2. Aqui é 12,96. Eu estou multiplicando, né? Aqui é 3,28. E aqui é 1,66. Eu vou somar tudo. Dá trabalho, mas olha, isso aqui cai no Enem. Incrível. Isso aqui cai muito no Enem. Só que os números do Enem são mais fáceis de calcular. E eu tenho que dividir pela soma das frequências. A soma das frequências é o peso também, tá? Então, 8, 15, 15 dá 26. E a soma aqui dá 41,67. Então a média é 41,67. Dividido por 26. É 26, não é? 8, 15, 23, 24. É, acho que é. Então a média vai dar 1,60. Certo? Alguma pergunta a respeito de como calcular a média? A média intervalo de dado agrupado? Ponto médio eu posso fazer 1,56 mais 1,57 dividido por 2. Tá? Ok? Bom, a mediana... Aí, ó. Feita a conta. Ponto médio, frequência vezes o ponto médio. Aí tirou a média. Deu 1,60. Nem precisava calcular, já tinha aqui. Tá? Aí dá um monte de exemplo pra treinar. Igual aqui, Thiago. 1,40 ou 1,45? A média é 142,5. Aqui é 147,5. Mas, olha, essa é uma média teórica. Eu não sei se isso aqui tá certo. Tá? É impossível eu saber. Porque eu só tenho a tabela, eu não tenho o dado cru. Eu não tenho como saber. Tá? Ah, pergunta. Qual que é a moda aqui? Qual que é a moda aqui? Qual que é a moda aqui? Como é que eu acho a moda? Eu tenho 15 alunos com 10 anos, 12 com 11, 7 com 1, 12, 6 com 13. Qual que é a moda? Tem 10 alunos com 12, 12 com 11 anos, 7 com 12 anos e 6 com 13. Qual que é a moda? Alguém responde. Ninguém vai responder? Ninguém vai responder? Pessoal, eu tô... Como não sabe, pessoal? Vamos lá. Qual que é o valor que mais tem ali? O que que é moda? O valor que mais tem. Qual o valor que mais tem? O 10. O 10 tem 15? Então, moda é o valor mais comum, né? Não. O valor que mais tem é o 10. O 10 tem 15, ó. Moda é o valor que mais tem. É só olhar ali. Só olhar e ver. Igual aqui no gráfico. No gráfico é mais fácil ainda. Qual que é a moda aqui? Qual que é a moda desse gráfico aqui? Uai, a mais alta é 13. A moda é 13. 13, 13 anos. O que mais tem? Não, não tem problema, não. Moda é o valor mais comum. Só batendo o olho eu consigo calcular a moda. Tá? Também tem a ideia de classe modal. Quando é uma classe que mais tem, é classe modal. Tá? Voltando ao intervalo de dado agrupado. Eu perdi. Aqui. Aqui a moda é complicado de achar. Mas isso é a maior frequência. Então, essa aqui é a classe modal. que é a classe de maior valor. Certo? Seguinte. Só pra entender mediana melhor, eu tenho os seguintes números. x1 é o menor, x2, x3, x4 e x5. Estão em ordem, tá? Qual que é a mediana? Qual que é a mediana? Eles estão em ordem. x3 que está no meio. Mas e se... Ah, e se eu não expliquei? Qual que é a mediana desses dados aqui? Qual que é a mediana de 5, 5, 6 e 7? Tem algum número no meio aqui? Não tem, né? Eu tenho dois números no meio. Eu tenho a quantidade par de números. Então, é mais complicado achar mediano. A média é fácil. média 5 mais 5 mais 5 mais 6 mais 7 dividido por 4. A moda é o 5, que é o valor mais comum. Certo? E a mediana? Eu tenho dois números no meio. Como é que eu calculo a mediana? Isso, eu pego os dois números do meio. Tem dois números no meio. 5 mais 6 dividido por 2 é 5,5. Mas veja que isso faz lógica. Metade tem menos de 5,5. E metade tem mais de 5,5. Concorda comigo? Que metade tem menos de 5,5? E metade tem mais de 5,5? Vocês concordam? Então, beleza. Está resolvido. Metade tem menos de 5,5. E metade tem mais de 5,5. Então... E se eu tiver uma quantidade par de elementos? X1, X2, X3, X4, X5, X6. Qual que é a mediana? Qual que é a mediana aqui? Quais são os dois números no meio aqui? Não. 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 Não tem X3,5. A mediana é... Esses dois são os dois do meio. Concorda? Então, a mediana é X3 mais X4 dividido por 2. Está certo? 3 e 4. Agora, vamos lá. X1 mais... X1 mais, não. X1, X2, X3. Aí tem um monte aqui. X51. Qual que é o do meio? De 1 até 51. Quem que está bem no meio? Muita gente tem essa dificuldade. Vocês perguntam na canguru de matemática das criancinhas. Não. Tem um número no meio, concorda? De 1 até 51 tem um número no meio. Só um número. Um número inteiro. Não. É ímpar. Quando é ímpar, tem um no meio. Se eu colocar 51 pessoas em fila, tem exatamente um no meio. Não tem dois. Dois é quando é par. Quando é par, aqui é par. Quando é par, tem dois no meio. Quando é ímpar, tem um só. Porque é ímpar, tem um só. Se eu tenho de 1 a 5, o 3 está no meio. E se eu tenho de 1 a 51, quem está no meio? Será que é o 26? Ou será que é o 27? Ou será que é o 25? É o 26. Exatamente o 26. Eu só tenho um número no meio. É o 26. Certo? Então, se eu tenho 51 pessoas em fila, a 26 está no meio. Só vai ter no meio, se for ímpar. E se eu tiver 100 pessoas? X1, X2, X3 até X100. Quem são as duas pessoas que estão no meio? Tem duas pessoas no meio. Quem são? 50 e 51. Para entender como que eu faço isso, é o seguinte. Se eu tiver N elementos... E o N for par, os números do meio é o XN sobre 2 e o XN sobre 2 mais 1. Certo? É a metade e o próximo. Metade de 100, 50 e 51. Agora, se o N for ímpar, eu vou somar 1. 51 mais 1, 52. Dividido por 2, 26. Então, essa é a posição mediana. Está certo? Ok? De modo que sempre existe mediana. Sempre. Moda nem sempre existe. Qual que é a moda aqui? 5, 6 e 7. Qual é a moda? Tem moda aqui? Não tem. Não tem valor mais comum. Isso aqui é chamado de amodal. Porque a moda não existe. Mas mediana sempre tem. Mesmo se for uma quantidade par. No caso aqui é o 6. Certo? Olha ali. A mediana do peso dos atletas é 75. Mas o peso médio é 105. Olha como a mediana é diferente da média. Tem um gordão aqui comendo um sanduíche e bebendo uma Coca-Cola, igual o Otávio. Entendeu? Só que ele tem mais cabelo. E tem uns magrelos aqui. Certo? Como é que eu acho a mediana disso aqui? Aqui está faltando um. Manda isso aqui no grupo de erros, Mariana. Está faltando um, Maiara. Bom, para eu achar a mediana aqui, eu vou achar a frequência acumulada. Vou achar a frequência acumulada. Por quê? Vamos lá. 15, 15 mais 12, 27. 27 mais 7, 34. 34 mais 6, 40. Lembra da frequência acumulada, né? Agora, me fala. Se são 40, a mediana é o X20 e o X21. Concorda? Você concorda que o número que passa desse valor é o 27? Então, a mediana está nessa classe aqui. 27. A mediana está aqui. Por quê? Porque X20 e X21, a primeira que vai passar a mediana é o 27. Então, eu vou olhar a frequência acumulada. Se aqui está o 27, os números que estão aqui é do X1 ao X15. E os números que estão aqui é do X16 ao X27. Tá? Ok? Então, a mediana aqui é 11. Eu acho a frequência acumulada para eu tirar a mediana. O Enem adora colocar umas questões complicadas aqui. Olha ali, o que eu expliquei. Se a frequência acumulada aqui é 27 e a metade é 20, é 11. Agora, o Enem adora fazer um negócio aqui. Tem 50, certo? Só que aí, olha aqui. Exatamente a metade. Tem 25 aqui e 25 aqui. Então, a mediana é o 9,5. Porque é o que está entre o 9 e 10. Por quê? A mediana... Espera aí, Neme. A mediana é o X25 mais o X26 sobre 2. Só que o X25 é 9 e o X26 é 10. Então, a mediana é o 9,5. Certo? Ok? Isso deveria ser raro, né? Mas eles põem no vestibular para ver se você entende o que você está fazendo. Nota que um outlier não estraga a mediana. Um outlier faz com que a mediana continue sendo a mediana. Ó, robustez da mediana. Ela é fortinha. Olha aqui. A mediana não vai mudar se eu arrastar a bichana. A mediana vai continuar no mesmo lugar. Quase, tá? A mediana é mais resistente, que é a média. Tá? Claro, distribuição é simétrica. Eu vou ler o texto. O texto é bem legal. Mediana tende a cair junto com a média, tá? Eu tenho uma tendência da média ser igual à mediana, ser igual à moda. Isso aqui é nas distribuições homogêneas. Ou seja, nas distribuições simétricas. Tá? Aqui tá explicando a influência dos valores extremos, ó. Tem uns videozinhos. Ó, 31 minutos, 12 minutos. Eu tô procurando, viu, pessoal? Porque eu deixei muito espaço. Olha isso aqui. Assusta essa fórmula, né? Essa é a fórmula pra calcular a mediana em intervalos de dado agrupado. É complicado de entender isso aqui, tá? E eles, em geral, não mandam as pessoas decorar. Mas, por exemplo, eu quero achar a média. Aqui tá achando a média. Pra achar a mediana, eu uso essa fórmula. O LI é o limite inferior da classe mediana. O FA é a frequência acumulada anterior. O somatório de F é a quantidade de elementos. E o F é a frequência da classe mediana. Tá? Então, olha aqui essa tabela. Eu quero achar a mediana dela. Deixa eu colocar a fórmula aqui. A mediana é igual... A mediana é igual ao limite inferior da classe, mais o H, multiplicado pela somatória dos elementos, dividido por 2, menos a frequência acumulada anterior, sobre o número de elementos. Não, sobre a frequência da classe. Tá? Vou explicar. Vou explicar o que é cada um. Depois tem que tentar entender a lógica disso. Eu vou tentar explicar. Primeira coisa, eu tenho que olhar qual que é a classe mediana. Eu achei a frequência acumulada. 1, 9, 26, 32. Se são 32, a mediana é o X16 e o X17. Certo? Então, eu vou olhar qual que é a classe que é o primeiro número que passa de 16. É essa aqui, né? Que a classe anterior é 9. Então, essa aqui é a classe da mediana. É a classe mediana. Então, a mediana está entre 1,70 e 1,80. Se a mediana der mais do que esse valor, está errado. Então, vamos lá. O limite inferior é 1,70. É LI. O H, Mariana, o H é o tamanho da classe. Não vai de 1,70 a 1,80? Então, o H é 0,1. Porque vai de 1,70 a 1,80. Então, o H é 0,1. A somatória dos elementos é 32. 32 dividido por 2. E a frequência acumulada anterior é o seguinte. A classe que é 26, a anterior é 9. Dividido por essa frequência que é 17. Por que eu faço 16 menos 9? Porque, presta atenção, aqui é 9. Vai entrar só 7 na classe anterior para chegar na metade. Então, 9 mais 7. É só fazer essa conta aqui. 1,71. 1,70, né? Mais 0,1. Aqui é 16 menos 9,7. Sobre 17. E vai achar a mediana. Tem que fazer a conta aí. Tá? Mas não precisa decorar essa fórmula. Ela tem lógica. Tá? Ali ela tem lógica. Aqui é a conta inteira. Tá? Tem que tentar entender a lógica dela. Agora, a moda. Eu não vou entrar em detalhe, não. Mas a moda. Tem três tipos de moda. A moda de King. Que é essa fórmula. King é o cara que fez uma teoria de como calcular a moda. Porque nem a moda não é exata. Então, o King falou. Ah, vamos fazer essa moda aqui. Só que um cara chamado Kzuber falou. O tal do King não tá bom, não. Tem uma melhor. Aí o King, o Kzuber inventou essa melhor. Tá? Eu não vou conseguir explicar isso nessa aula. Nem precisa. Tá? Então, essa é a moda de Kzuber. Tá? Aí tem até uma explicação gráfica do porquê da moda de Kzuber. Tá? Tem uma lógica. Não vou conseguir explicar nessa aula. Só que tem um cara chamado Pearson. Que esse cara é fodão. Tá? O Pearson é mais fodão que todo mundo. O Pearson falou assim. Eu sei uma moda mais fácil que todo mundo. A moda é três vezes a mediana menos duas vezes a média. E essa é que eles realmente pedem nos concursos. A média de... A moda de Pearson. Ela não é exata. Mas a moda é três vezes a média. A mediana. Mediana menos duas vezes a média. E ela é a pior. Ela é pior que a de King. Ela é pior que a de Kzuber. A moda de Kzuber é a melhor moda. A pior moda é essa. A moda de Pearson. Mas essa é mais fácil de calcular. Então, como é que você supõe a moda? A moda é três vezes a mediana menos duas vezes a média. Você chega num valor bem aproximado pra moda. Então, se você tem a mediana, você tem a média, você acha a moda por essa fórmula. Mas não dá pra confiar. Isso é uma aproximação. É um chute de quanto seria a moda. É a moda do Pearson. É um valor aproximado. E o próprio Pearson fala. É um valor aproximado. Não foi que ele fez e o cálculo tava ruim. Não. Ele falou, você quer chutar uma moda? Faz isso aí que é mais fácil. Faz isso aí. Tá bom? Eu vou depois mandar o material pra vocês. Vocês têm alguma pergunta sobre esse assunto que eu falei hoje? De média, moda e mediana? Quero contar um negócio agora pra vocês. Pra dar spoiler de amanhã. Olha isso aqui. Cinco, seis e sete. A média é seis. Olha agora. Um, seis e doze. E onze. A média também é seis. Só que presta atenção. A média de baixo varia mais. Não varia? Aqui varia mais. Isso aqui varia menos. E o que é isso? Então. Só que Milena. Esse final não é o mais importante. O mais importante é aquela hora que eu falo dos outliers. Que eu falo de quando que uma é mais útil que a outra. Então tem muito mais coisa. É legal ler o material na hora que eu mandar lá no grupo. Não. Isso não é um M. Isso aqui é a letra Mi. É um M grego, Paulo. É igual isso aqui. Isso aqui é o alfa. Isso aqui é o beta. Certo? Então isso aqui não é um M. Isso aqui é o M. Certo? Tá. Mas voltando aqui. Isso varia mais, varia menos? O que aconteceu? Cadê? Pessoal, é o aplicativo. Não é... Mas que raiva. Nunca vi. Mas na hora errada, cara. Espera 10 minutos que você pode travar a bondade. Esse cara aqui, eu falo. Pode travar. Ele diz. Espera. Espera acabar a aula, meu filho. Pessoal, vocês estão me ouvindo, né? Desgraçado. Deixa eu então contar para vocês, porque eu não estou com esperança que isso aqui volte, não. O que eu vou explicar amanhã é que existe essa medida que eu falei hoje, que é a medida de tendência central. Mas existe também a medida de variação, a medida de dispersão. Amanhã eu vou falar das medidas de dispersão. Desvio padrão, desvio médio. Desvio padrão, desvio médio. Coincidente de variação. Amplitude. Então amanhã a gente vai conversar sobre as chamadas medidas de dispersão. Mas qual é o sentido do desvio padrão? Então amanhã a aula vai ser de desvio padrão. Amanhã medidas de dispersão. Depois a gente vai estudar também os quartis. Na segunda-feira eu vou explicar esse gráfico aqui. Está na moda. Está na moda. O César Gran Rio todo ano pede isso aqui no concurso. Quer ver? Só que travou esse lixo. O César Gran Rio todo ano pede isso aqui. Isso aqui vai ser na aula de segunda. Isso aqui é uma outra medida estatística. Isso aqui é chamado boxplot. Eu vou falar disso segunda-feira. E esse número aqui é mediana. E o tamanho dessa caixa aqui é chamado de amplitude interquartil. Porque essas caixas aqui são os quartis. Eu vou falar disso segunda-feira. Mas amanhã eu vou falar de desvio padrão, de desvio médio, de variância, de coeficiente de variação, de amplitude e segunda-feira de boxplot. E amanhã tem matemática financeira também, que eu vou explicar desconto. Desconto simples, desconto composto, desconto simples racional e desconto simples bancário e assim por diante. Bom, pessoal, por hoje é só. Quero agradecer a presença de vocês. Foram poucos, mas guerreiros. E me coloco à disposição para tirar dúvidas. E aguardo vocês nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Muito obrigado. Muito obrigado, Tiago. E o Dimitri e o outro Tiago ficaram um pouquinho só, entrar e sair. Mas foi proveitosa. Tá? Então, vocês estão dispensados por hoje. Muito obrigado. Eu só vou ficar mais um pouquinho para salvar o chat. E... E... Eu só vou ficar mais um pouquinho para salvar o chat. E... 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 Só bandar um negócio aqui qualquer, só para... Só bandar um negócio aqui.